Música Meu caro telespectador de todo o Brasil, cumprimento você e sua família. Nós estamos no programa Frente a Frente, da televisão Rede Vida, o canal da família. Quando eu falo todo o Brasil, estou pedindo também a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Padroeira, que nos abençoe. Abençoe você, abençoe a toda a sua família. A entrevista de hoje, essa entrevista que eu faço semanalmente, você vai gostar, porque vai mexer com o coração do povo brasileiro. Nós estamos aqui com duas pessoas muito amigas. Um se chama Ramiro Vieira de Andrade, mas ele é conhecido mais por Ramiro Viola. E o outro é o Antônio Luiz Nobile, também chamado por Pardini. Então hoje nós vamos conversar e eles vão também apresentar alguns números. São os dois, o Ramiro Viola e também o Pardini. Bem-vindos os senhores que vieram aqui. Saúde o povo brasileiro. Está aqui o abraço carinhoso do Ramiro Viola. O abraço do Pardini, que Deus abençoe a todos nós, né? Isso. Muito bem, estamos com dois aqui com o violão. Vocês nasceram onde, Pardini? Você? Eu nasci em São Caetano do Sul, aqui vizinho de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo. Ah, vizinho aqui da capital, aqui em São Caetano do Sul. E o Ramiro? Eu nasci lá em Butucatu, nasci lá na encosta da serra, onde sobe a serra ali, naquela fazenda que tem embaixo ali da serra, ali que o Ramiro Viola nasceu. Não é uma música sobre aquela serra? Tem a música Tristeza do Jeca, que fala, eu nasci naquela serra, no Ranchinho Berachão. Isso. Então, eu nasci lá mesmo. Bem-vindos, então, vocês dois que estão aqui. Vamos ouvir, então, o Ranchinho que você acabou de falar. Isso, o Ranchinho Berachão. Esta música, A Tristeza do Jeca, ela foi composta em 1917 por Angelino de Oliveira, que foi nascido, nasceu na cidade de Itaporanga, veio para Butucatu aos 4 anos de idade e adotou Butucatu como cidade do seu coração. E ele fez essa música falando assim da dificuldade do povo, da roça naquela época, né? E essa música ficou conhecida mundialmente, esta música. E essa música tem gravação por vários gêneros, vários cantores e várias duplas. Mas, no ano de 2002, a gente gravou um CD com músicas do Angelino de Oliveira, um resgate que nós fizemos sobre a música do Angelino de Oliveira, o qual veio a Maria Lúcia D'Alfarra, que é uma moça, uma professora lá de Butucatu. E ela passou para a gente a letra e a melodia, como foi que o Angelino escreveu ela num papelzinho de pão. E a gente, vamos cantar. Então, eu quero saudar a todo o povo de Butucatu por Angelino de Oliveira. Ele não somente compôs essa música, mas também o hino oficial lá da nossa cidade. Saudade de Butucatu. Então, vamos ouvir primeiro o GK. Isso, vamos lá. Vamos ver. Neste versos tão singelo, minha bela, meu amor. Eu sou como sabia e quando canto é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade, cada atuada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho de achão, todo cheio de buraco onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada, principia um barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade, cada atuada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Quando riscam na viola da vontade de chorar. Não tem um que cante alegre, tudo vive padecendo, cantando pra se aliviar. Nesta viola eu canto e gemo de verdade, cada atuada representa uma saudade. Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar. Pois o jeca quando canta tem vontade de chorar. E o choro que vai caindo, devagar vai ser sumindo, como as águas vão cromar. Que beleza! Meus parabéns a vocês dois, Lamiro e Pardini. Muito obrigado. Eu sabia que vocês cantavam muito bem, porque já os acompanhei em vários lugares, em outras festas. Sim. E vocês são muito aplaudidos. Graças a Deus. Parabéns. É uma honra para Botucatu ter os aí como verdadeiros filhos do campo da música, não é? Embora um tenha nascido em São Caetano, mas sempre tem vivido lá em Botucatu. Exato. Eu gostaria de perguntar, por que que nasceu nos dois este gosto pela música? Eu respondo primeiro. Pode falar. Responda, Lamiro. Eu nasci naquela serra, já diz tudo, né? Então, eu fui criado assim, a minha família, o meu pai, ao lado do meu pai, toda a vida na casa, na família do meu pai, sempre teve alguém lá com viola. Eles mesmo faziam as violas dele lá no sítio, na roça. A vida era difícil. Então, eu trabalhava durante a semana inteira, serviço pesado de roça. E fim de semana, o que que era? Tocar a viola e cantar. Então, eu nasci, graças a Deus, nasci nesse meio. Então, eu já desde pequenininho, acompanhava meu pai, meus tios, meu pai tinha uma dupla junto com meu tio, né? E eu acompanhava. E ali, já desde pequenininho, meu pai ensinou a fazer segunda voz e eu fui aprendendo. Porque a história é o seguinte, o meu pai, ele cantava com meu tio, ele fazia a primeira voz pro meu tio. E o meu tio fazia a segunda voz. Aí, meu tio mudou da fazenda pra Botucatu e nós ficamos lá na roça. E meu pai tinha aquela saudade de cantar com meu tio, ele ensinou eu a fazer segunda pra cantar com ele. Ah, entendi. E sem saber, o meu tio ensinou, o meu primo, que é um dois anos mais velho que eu, já em Botucatu, a fazer a primeira voz, que era a voz do meu pai lá na roça. E quando eu mudei pra Botucatu, quer dizer, nós vamos morar perto ali no bairro Tanquinho, Botucatu, muito conhecido. Então, aí não tive dificuldade nenhuma, porque eu já sabia fazer segunda voz. E eu perdi, né? É. Eu, apesar de ter nascido em São Caetano, a família da minha mãe é de Bofete, que é pertinho de Botucatu. E eu cresci ouvindo meu tio cantando moda de viola. Minha mãe cantava com a minha tia e é tudo herança de família, né? Graças a Deus. Vocês não fizeram um curso nenhum? Nada. A formação musical? Não, o que a gente sabe... É tudo de ouvido mesmo. É tudo de ouvido, é tudo de... Não fizeram um curso nem nada. Nada, nada, nada. Nós somos autodidados. É um parabéns, viu? Isso é dom divino, né? É um dom divino. Não tem nem dúvida, né? Pois então, e as músicas da gente, a gente mesmo faz, a gente põe mesmo... A música nossa, que nós canta e nós grava em CD, 98% a gente faz, a gente bola o tema, a gente faz a moda, cria os aranjos, vai na gravadora, grava, e tem o meu filho e também o Renato que toca o trabalho, ele ajuda a gente, e nós vamos lá, nós três, nós faz toda a música lá. Ramiro e Pardini, gostei tanto do primeiro canto, quero ouvir o segundo. Vamos lá. Qual é o segundo? Então, o segundo, Dom Antônio, essa música a gente fez para a Fazenda Lajado de Botucatu. Contando a história da Fazenda Lajado. E essa música a gente quer dedicar para uma pessoa tão especial para Botucatu, que o senhor conhece também, mandou um abraço para o senhor, que é o doutor Brais Nogueira, deputado Brais Nogueira. Meu grande abraço também ao Brais, ao Brais Nogueira e à sua esposa. A dona Rosita. Rosita. Isso. Brais e Rosita, um grande abraço nosso. Um grande botucatuense. Mas nós temos um certo parentesco, né? Então, e essa música a Fazenda Lajado, a gente fez no ano de 2002, e para a gente foi tão gratificante, Dom Antônio, pelo seguinte, os formandos de fim de ano recebiam o diploma e o CD com essa música. E hoje tem um projeto lá na Fazenda, de passar essa música por um DVD, que tudo que está na letra da música que a gente escreveu, para sair em DVD, porque assim, os visitantes que vão visitar hoje a Fazenda Lajado, faz parte de um roteiro turístico. Ele está falando sobre a Fazenda Lajado. É uma grande fazenda de 400 alqueires que temos lá em Botucatu, onde hoje estão situadas ali dentro várias faculdades. Exato. É um lugar belíssimo. Merece até ser visitado, viu? Visitado. É belíssimo o local chamado Lajado. Então, e a gente teve a felicidade de ser... Então, vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Essa que nós vamos aqui cantar é a verdadeira moda de viola. Então, a gente só vai cantar só com a viola. Vamos ouvir. Tá bom? Tá bom? Pra contar mais essa história com a viola abraçado Vou falar de uma fazenda, lugar lindo e encantado Fica em Botucatu, pertinho quase pegado Por ser cheio de beleza é bastante visitado É lugar de muitas lendas Essa antiga fazenda Conhecida por Lajado Preto velho ali nasceu e ali mesmo foi criado Foi carreiro das fazendas, edegária e lajeado Puxando o café da roça com seis bois muito ensinados O barroso e o chibante no tronco emparelhado Lamparina e coração Boi maiado e boitição Logo na frente atrelados Já se foram muitos anos, mas será sempre lembrado A estaçãozinha existente pro café ser embarcado O tremzinho a vapor rumo ao porto e alotado Levando o café caturra e o amarelo afamado O sumatra e mundo novo trouxeram ao nosso povo Respeito e muitos trocados Os contos desta fazenda não me saem mais da memória Desde os tempos cafeiros só nos trouxe fama e glória Hoje lá é uma grande escola Em sua nova trajetória Pesquisando a agricultura já nos deu muitas vitórias Formando muitos doutores Cientistas e pesquisadores Lajado já está na história Povo botucatuense é grato a um grande irmão Por essa grande conquista que mexeu com a nação Trocando a Ilha Anchieta Uma antiga prisão Pela fazenda Lajado Sem voltar nenhum tostão Honrando nossa bandeira Deputado Braz Nogueira É o autor dessa questão Hoje a fazenda Lajado Com a Edegard e a Seu Nil É um centro de pesquisas respeitado no Brasil Terra fértil de cultura Tradições e encantos mil Professores e estudantes todos do mesmo perfil Cuidarão para a eternidade Dessa nossa faculdade Patrimônio estudantil Nossa que beleza Meus parabéns a vocês Muito obrigado E tenho certeza que o Braz Nogueira Juntamente com Dona Rosita Assistindo este programa Deverão ficar muito comovidos Eu peço licença a vocês agora Para nós interrompermos a nossa conversa E voltaremos num segundo bloco Meu caro telespectador De novo Estamos voltando aqui A este programa sertanejo Com duas figuras maravilhosas Lá de Botucatu Ramiro Viola E o outro é o Pardini Você que está nos acompanhando Nesta televisão Notar no primeiro bloco Músicas do nosso Brasil Músicas que saíram do coração deles Estão levando uma mensagem A toda a nossa pátria Eu os convidei Se eles gostariam de um dia vir à televisão E eles ficaram tão felizes Disseram Nós vamos E eles estão felizes Por se encontrarem aqui hoje Eu pedi a eles também Na continuação de nossa conversa Que se eles tivessem outros números também Nos deleitassem Porque a música descansa A música faz muito bem Você que está em casa Talvez com algum problema Para solucionar Você não sabe que solução dar Primeiro Não se esqueça de Deus Porque o Cristo falou Batei E a porta vai se abrir Procurai E achareis E ao lado da oração Deixe outros afazeres E escute um pouco Músicas como estas Que encantam a gente Porque mexe com o coração Do povo brasileiro Muito bem Ramiro Viola Muito bem Pardine Como o senhor disse bem certo Hoje nós estamos realizando um sonho aqui Um sonho Um sonho Porque sempre a gente assiste O programa do senhor Sempre assiste Lá em Butucatu E assim onde a gente está O Brasil todo O Brasil todo E a gente sempre Cantando pelo Brasil Afora aí O pessoal pergunta assim Ô Dom Antônio é do Butucatu Vocês também Que tal vocês fazerem uma rodinha de viola um dia lá Eu falei E fizemos E estamos fazendo Estamos fazendo Então para a gente Deu sorte Agradece o senhor Toda a sua produção A carne Que fomos tão bem tratados aqui Hoje E olha A gente agradece de coração Só tem uma palavra Deus os pague Muito obrigado Tá bom Então vamos ouvir agora Agora nós vamos ouvir uma música Que foi feita agora Para os 152 anos de Butucatu Que está para sair um CD Em breve Está o CD A gente vai mandar aqui Para o senhor Mostrar para nós aqui E essa música Essa música chama-se É nossa também E chama-se Minha Terra Minha Vida Essa música eu quero oferecer A todo o povo de Butucatu Que também sempre tem apoiado a gente E as músicas da gente Minha Terra Minha Vida Ó Butucatu És minha felicidade És toda a minha vida És toda a minha vaidade Adoro a minha terra Eu amo a minha cidade Se um dia ficar distante Eu morrerei de saudade Ó minha querida terra Que um dia me viu nascer Nasci na encosta da serra Rei de amar-te até morrer Ó Botucatu Erra o Torres Teu filho adorado Zé da Estrada Serrinha e Tinoco Angelino Angelino e do Latrado Cidade dos meus sonhos Meu paraíso encantado Sou teu filho Sou teu sangue Tu és meu torrão amado Ó minha querida terra Que um dia me viu nascer Nasci na encosta da serra Rei de amar-te até morrer Cidade de Botucatu É morada de um povo feliz Com escolas Com escolas e faculdades Orgulho do meu país Referência da nossa cultura Verso da moda raiz Sou grato Sou grato por ser teu filho E a ti esses versos fiz Ó minha querida terra Que um dia me viu nascer Nasci na encosta da serra Rei de amar-te até morrer Ó linda princesa da serra De beleza varonil Cidade dos bons ares Em cantos de glórias mil O seu aniversário É em quatorze de abril Parabéns, Mutucatu Pedacinho do meu Brasil Ó minha querida terra Que um dia me viu nascer Nasci na encosta da serra E de amar-te até morrer Palmas e mais palmas pra vocês! Muito obrigado! Coisa bonita! Agora o povo de Mutucatu Deve ter encandado hoje Porque a Rede Vida os convidou E eles vieram os dois aqui Com muito prazer! O Ramiro da Viola E o Pardini E estão aqui nos deleitando Com essas músicas belíssimas Que estão justamente na moda sertaneja Conforme nós estamos ouvindo Obrigado! E também esta última É da autoria deles Sim! Queremos portanto Felicitá-los Obrigado! Também como compositor Obrigado! Obrigado! Mas continuando a nossa conversa Qual é a finalidade dos senhores Com referência a esta música sertaneja? Olha isso É que nem assim É um alimento que a gente gosta O senhor tem vários pratos Tem um monte de pratos pra comer Mas tem aquele um que é aquele Então pra nós é a música raiz No italiano eu vou dizer que é macarrona Eu também Pra nós é o viradinho A caipira É a música sertaneja Mas sabe Já que vocês prestaram uma homenagem A Botucatu Eu também fui bispo de Barretos Durante 12 anos E lá em Barretos O que me impressiona É o grande lema Que existe na sua bandeira É Que diz assim Fratres homines sumus Nós somos todos irmãos É linda esta mensagem Que a gente encontra Neste No programa Da nossa cidade Vou dar só um exemplo Quando lá me encontrava Eu instituí Uma procissão De uma caminhada de nove quilômetros Que vai desde o bom Jesus Até um lugar chamado Cidade de Maria Que é um centro de espiritualidade Até convido vocês um dia Pra irem lá Pra dar até um show nesse lugar Nós vamos com muito prazer É Mas eu vou contar pra vocês Nesse dia 12 de outubro Que é de Nossa Senhora Aparecida O povo sai desse lugar Vai até a Cidade de Maria Nove quilômetros de caminhada E que coisa importante Ricos Pobres De várias cores Até gente De outros sentimentos religiosos Acompanham essa procissão Eu fico adivinado Quando a gente vê naquele povo Um fruto É espiritualidade Maravilha Agora cante um pouquinho pra nós Aquele outro cântico Que Será que dá tempo pra esse O Cântico de Botucatu Como é que é? O Canção Oficial Essa aqui nós oferecemos o Padre Orestes E o Doutor José Simeão Então vamos ver Vamos lá então Música Música Nunca esquecerei De Ti Ó minha terra person que o amor nasceu, és princesa lá da serra, terra dos carinhos meus, não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, verso onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus, não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Que beleza! Meus parabéns! É a canção oficial do município de Botucatu. Essa música é do Angelino de Oliveira também. Também é dele. Pois bem, eu quero nesse momento agradecer a vocês dois, que aqui vieram em nome de Rede Vida, que vieram a convite da Rede Vida. A gente agradece imensamente. E que Deus os abençoe. Amém! E ainda nós teremos um terceiro bloco, mas vamos tratar de um outro assunto também relacionado um pouco com aquilo que o povo gosta. Isso mesmo. Muito obrigado a vocês. A gente agradece e deixa um abraço a todo o povo brasileiro, que nem a gente, que gosta da verdadeira moda de viola, a música raiz. Tá certo? Um abraço do Ramiro Viola a todos vocês. Um abraço do Pardini. E como eu disse no começo do programa, que Deus nos abençoe também, né? Isso. Meu caro telespectador, voltamos a apresentar o programa Frente a Frente da Televisão Rede Vida, o Canal da Família. Nos dois primeiros blocos, nós aqui nos deleitamos com o Ramiro Viola e o Pardini, trazendo músicas sertanejas e, importante algumas, em que eles são os autores. Neste momento, quero também trazer para este programa, neste último instante, quero trazer aqui o nosso professor Benedito Gamito. Ele também é de Botucatu, vereador, quatro mandatos, e quero agradecer a ele, porque, quando, num dos mandatos, eu me encontrava em Botucatu, lá já estou há 18 anos, foi ele quem propôs à Câmara que desse o título de cidadão botucatuense ao arcebispo Dom Antônio. Recebi esta nomeação, esta eleição, fui, de fato, me tornei, de fato, um cidadão botucatuense. E quero, portanto, agradecer ao Gamito, que teve essa feliz ideia, como também aos vereadores da época, que, por unanimidade, penso eu, disseram sim. Todos sim. Muito bem. Gamito, bem-vindo ao nosso programa também. Muito obrigado pelo convite. Estivemos aí, alguns instantes maravilhosos, com a dupla sertaneja de Botucatu. E é um muito orgulho estar aqui na Rede Vida de Televisão, esse canal católico, da qual nós também somos católico, apostólico, romano. E, quando nós demos o título, a Vossa Excelência, nós tínhamos convicção que o senhor iria morar em Botucatu. E o senhor se instalou em Botucatu. E, graças a Deus, o senhor é um cidadão, de fato, e de direito em Botucatu. E, graças a Deus, também estarmos aqui, nesse canal maravilhoso da família católica, da família brasileira, onde nós nos sentimos muito bem. Porque tudo que trata de Deus é a paz, é a vida, é tudo aquilo que nós queremos nesse mundo que nós vivemos. Então, olha, estar aqui é uma emoção muito especial, Dom Antônio. Gabito, nós que o conhecemos há muito tempo, o senhor gosta muito de cinema, principalmente do antigo. Por que gosta de cinema antigo? Botucatu, além de ser uma cidade de raiz também da música caipira, como já vimos com os dois colegas, é também uma cidade chamada Cidade Cinema. Por que é uma cidade de cinema? Por que? Eu quero saber. Porque lá no passado, existiu um empresário e ex-prefeito, por dois mandatos, por sinal, uma pessoa maravilhosa, Emílio Peduti, que o senhor sabe muito bem a sua biografia. E, por sinal, é sogro também do Brás de Assis, ex-deputado do Brás de Assis, que nós comentamos aqui. Emílio Peduti criou o império do cinema em Botucatu. Botucatu, além de ter, na época, quatro cinemas, ele tinha também todas as distribuidoras de filmes nacionais e estrangeiras, as americanas, as italianas, as espanholas, as brasileiras. Então, Botucatu polarizou o cinema em todo o estado de São Paulo, e eu diria até mais, além do estado de São Paulo e alguns estados como Minas, Paraná, Mato Grosso. Então, Botucatu é tido, na memória de muita gente da minha idade, como a terra do cinema. Então, não é só música raiz sertaneja, é a terra do cinema. E ali eu criei, ali eu tinha 11 anos, o meu pai, eu gostava tanto de cinema, que eu tinha um paiozinho de milho do meu avô, que temos uma foto ali na lateral. Esse paiozinho é a origem de tudo. Eu fazia o cineminha com recortes de revista colados num pano e fazia alguma movimentação com uma vela acesa ou uma lamparina. Era um cineminha mais primitivo que eu possa imaginar. Mais tarde, adquirimos um projetor simples, de brinquedo, e começamos a projetar cinema. E aí a coisa veio pegando, e a coisa veio até o ponto de eu criar um próprio cinema particular, não chamam de cinema, chamam de uma sala para a gente curtir hobby de cinema antigo. Aquilo que foi belo, aquilo que foi lindo do cinema, o cinema em todos os gêneros sadios, é isso que é importante falar, o gênero romântico, o gênero western, o gênero drama, o gênero musical, o gênero sertanejo. Olha, nós podemos dizer que o cinema abrangeu todos os campos. É uma pena que o cinema partiu mais tarde para um campo perigoso, que era a deformação da moral da família. E aí o cinema começou a deteriorar, acabar. Mas enquanto o cinema foi lindo, foi belo, era uma paixão. Por exemplo, nós jovens, quando queríamos sair com a namorada, os pais só permitiam se fosse no cinema, porque sabiam que o cinema era um lugar distinto. E aí de quem colocasse a mão no ombro da namorada dentro do cinema, eu fui lanterninha. Eu passei a trabalhar no cinema de lanterninha. A gente punha para fora o cidadão que estava com a mão assim no ombro. Não tinha mais nada além disso. Então, quem ousasse acometer qualquer infração, tecnicamente, moralmente, dentro do cinema, era posto para fora com o policial do lado. Esse é o cinema de Botucatu e do Brasil todo. Era a arte, era a vida. Então, os casais, muitos casais que hoje estão nos assistindo, se conheceram na fila de um cinema ou dentro do cinema, de uma olhadela. Que chique! E hoje eles fazem parte de uma história que praticamente acabou. Hoje o cinema se resume em shopping e algumas salas de cinema tradicionais. Muitas salas de cinema viraram supermercado, que para a nossa tristeza. Então, a gente podendo voltar a cultivar essa maravilha de 1885, criada pelos irmãos Lumière, na França, e feita em 1903 pelo Edson, Thomas Alva Edson, que fez o primeiro cinema em Nova York, em 1903, passando um filme de cowboy, que chamou O Grande Assalto do Trem. Eu tenho esse filme. Nós já passamos esse filme. Consegui uma cópia desse filme. 1903, Thomas Alva Edson. Foi uma coisa fantástica na nossa sala. Então, semanalmente, nossa sala reúne com pessoas, assim, vamos dizer, essa criançada da nossa idade. Idade do senhor, a minha, do Ramiro Viola, do Pardini, desses moços que estão aí nos dirigindo. Olha, nós reunimos para quê? Para assistir o filme antigo. Não paga nada, não cobramos nada. Ali não se fala de política, embora eu seja vereador, não se toque em política. É proibido. O assunto ali é cinema. E eu também tenho um outro hobby, o senhor sabe disso. Eu curto história em quadrinho ligado ao cinema. Eu associo a história em quadrinho. O cinema surgiu em 1885. A história em quadrinho nasceu em 1886, pelos alemães. Enquanto o cinema era francês, os alemães criaram o quadrinho, com aquela dupla daqueles meninos travessos, os sobrinhos do capitão, Hans e Fritz. E aí começou a história em quadrinho no mundo. E até hoje a história em quadrinho está muito ligada ao cinema. Muito bem. Falei demais, né? Não, você falou de uma explanação bonita. Eu quero ouvir mais uma música dos nossos dois que estão aqui, o Ramiro e o Pardini. E também quero prestar uma homenagem a esse que já morreu, com o Emílio Peduti. Porque há uma história relacionada comigo. Eu vou lhe contar. Ótimo. Vamos ouvir. Vai, então, de Raul Torres, Pingo d'água. Pingo d'água. Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva, pra crescer a minha roça e vingar as criações. Pois veio a seca e matou o meu cafezal. Matou todo o meu arroz e secou todo o argodão. Nesta colheita meu carro ficou parado, minha boia da carreira quase morre sem pastar. Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água, eu molhava a flor da santa que estava em frente ao altar. Eu esperei uma semana, um mês inteiro, a roça estava tão seca, dava pena até de ver. Olhava o céu, cada nuvem que passava, eu da santa me a lembrava, pra promessa não esquecer. Em pouco tempo a roça ficou viçosa, as criação já pastava, floresceu meu cafezal. Fui na capela, elevei três pingos d'água, não foi o pingo da chuva. Dois caiu do meu olhar. Muito bem, meus parabéns. E nós damos os parabéns aos dois, em nome de todos a quem está nos assistindo. Gamito, se você referiu ao prefeito de Botucatu, que já faleceu, Emílio Peduti, eu só teria que dizer uma palavra muito rápida. Com 13 anos de idade, eu quis ser padre, não havia seminário em Sorocaba, o bispo mandou-me estudar em Botucatu. Quando lá cheguei, o Emílio Peduti, prefeito, naquela ocasião ele não era prefeito, não. Ele foi me visitar no seminário e disse ao reitor Padre Mediado, Este menino aqui, ele tem um parentesco nosso e gostaria de levá-lo todos os domingos para almoçar em minha casa. E o padre Mediado, que era o reitor, disse, todo domingo não, mas uma vez sim. Eu esperava aquele domingo porque, sabe, Gamito, naquele domingo não tinha água na mesa não, era Guaraná. Olha como é que era o tempo antigo naquele tempo. Então a gente esperava aquele domingo para Guaraná. Eu quero prestar uma homenagem aos filhos de dona, do Emílio Peduti. Aqui estamos falando da Lurdinha, do Emílio Peduti e também da Rosita. Rosita. Nós estamos no final do nosso programa, fale sua última palavra. A última palavra é de agradecimento ao senhor, a toda a rede de vida de televisão e associar, como foi dois assuntos paralelos, o cinema antigo e a música raiz. O Mazzaropi, por exemplo, foi tão sucesso com os filmes ligados à música raiz. Inclusive tem um filme que chama Tristeza do Jeca e os seus cantaram Tristeza do Jeca hoje aqui. Tonico e Tinoco fizeram músicas maravilhosas e passaram para o cinema. Nós tivemos muitos nomes. Pedro Bento, Zé da Estrada, um deles é de Botucatu, Zé da Estrada, Serrinha. E a música raiz foi levada para o cinema. E o cinema lotava. Eu era porteiro, bilheteiro, projecionista de filme. E eu tive essa felicidade de viver o momento da música raiz. Muita música. Por exemplo, fizeram um filme em Bofete, que foi obrigado a matar. Um filme de cowboy brasileiro. E acabamos tendo uma música sertaneja dentro de Botucatu, num filme. Isso foi muito bom para nós. Muito obrigado. Eu quero, nesse momento, agradecer, em nome de Rede Vida, ao Pardini, ao Ramiro Viola e ao Gavito. Os senhores vieram aqui e, de fato, deram um show a todo o nosso Brasil. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém.